Oi estudantes do Goiás TEC, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivair. Olá, segundão, então vamos iniciar aí as nossas aulas falando sobre a resenha, um assunto que já tem sido comentado aqui nas nossas aulas e eu tenho certeza que você já tem toda a facilidade aí para fazer um texto como esse, né, do gênero resenha. Olá, professores presenciais, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. De olho na tela, então, só para recordar, nós estaremos falando aí sobre a resenha, né, é um texto argumentativo e para isso nós precisamos de um objeto que será analisado. Quando eu digo objeto, pode ser uma peça teatral, um livro, um filme, por exemplo, né, então é muito fácil a gente identificar, né, uma resenha porque trata-se da análise de um determinado objeto que está sendo pautado para estudo, para análise, tá ok? Bom, de olho na tela, desejar a todos vocês um excelente dia e eu tenho um lembrete aqui, olha só, importantíssimo para vocês, tá ok? É um lembrete para você saber que você também consegue, tá? Então, assim, não importa quais são as dificuldades, todos nós, quando temos um objetivo, quando nós queremos alcançar um determinado objetivo, nós passamos o quê? Por alguns obstáculos. Mas fica um lembrete aí, né, todos nós somos capazes e você também consegue, tá? E aí precisa potencializar aquelas questões em que vocês têm maior dificuldade e lutar, treinar, estudar, se for no caso aqui de língua portuguesa, até que vocês se tornem aptos aí e vão conseguir, concordam comigo? Ah, mas é claro, né? Então, beleza. Bom, galerinha, olha só, de olho na tela, antes de mais nada, eu gostaria de comentar aí, olha, vamos conversar um pouquinho sobre isso, é A Noite de São Lourenço do Bernardo Ellis. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto, né? Pode me colocar aqui no cantinho. O projeto de leitura Noite de São Lourenço do Bernardo Ellis. E aí o que eu gostaria de falar para vocês, né? Começa-se uma narrativa e está lá o Chico Gama, né, na porta da igreja e ele é aquele cara, o cantor que faz as suas cantorias e ele tem uma história, né, de algo que aconteceu. E aí se a pessoa tiver paciência, né, para que ele atenda todos os pedidos e ali ele vai tocar, né, essa melodia que conta a história trágica, né, do que aconteceu na noite de São Lourenço com a personagem chamada Isabela. E ele começa com esses versos. Dia 10 de agosto, dia de toda coleta, não pode fazer fogo, ainda que seja de vela, nesse dia que morreu a velha dona Isabela. E aí, depois que ele canta esse primeiro verso, então o narrador volta, né, para contar o que aconteceu. E aí ele faz uma retrospectiva dessa festa na noite de São Lourenço e o que acontece, né, durante todo o enredo com a Isabela. E aí já no final da história, depois que o narrador conta todos os fatos nos mínimos detalhes, aí vem então o fechamento, né, e vocês vão perceber nele, inclusive, uma linguagem coloquial. E aí ele fecha a história, olha. A velha Isabela vivia, né, numa casona dos chaveiros, casa de muita ingresia, casa com muita soberba, que também era da velha, sendo ela da família. O povo de Isabel foi rezar uma nova, em casa ficou só ela, sozinha que dava pena, naquela casa soberba, casa de porta e de empena. Nos altos da madrugada, quando o povo já voltava, só vira o fogo, mais nada, era tudo uma fogueira, a casa inteira queimada, queimava a velha Isabela. E aí conclui-se o conto do Bernardo Ellis, ok? Então, poderíamos fazer, professor, uma resenha sobre esse conto? Claro. Então, o objeto de estudo seria o conto A Noite de São Lourenço, ou poderia ser também A Casa Velha da Ponte da Cora Coralina, em que você vai fazer um breve resumo do que acontece nessa história e vai colocar o quê? A sua argumentação e o que você achou dessa obra. Dá uma olhadinha aqui na tela. Estão recordando sobre a resenha. A resenha é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, o objetivo principal é informar o leitor. Claro que abordando uma reflexão crítica, argumentando sobre o objeto ali analisado. A resenha crítica é um texto que, além de resumir, o objeto faz a avaliação sobre ele. Então, olha só, nós estamos aí analisando um filme. Então, eu vou resumir primeiramente o que se trata esse filme. Depois que eu faço esse resumo, então, nós vamos o quê? Apresentar uma crítica sobre esse objeto analisado, apontando os aspectos positivos, os aspectos negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado a recensão crítica. Então, a resenha crítica é você falar sobre um determinado objeto de estudo e apresentar, portanto, a crítica sobre esse objeto de estudo ali analisado, ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a verificação das atividades que eu havia pedido para vocês na aula passada. Então, chama! Bom, olha só, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês sobre essa resenha, o agente secreto ensina menina de nove anos em aprendiz de espiã. O filme usa os estereótipos de personagem para fazer comédia. Então, é um filme que, certamente, você vai soltar várias gargalhadas porque se trata de uma comédia. Então, Dave Bautista e atriz Mirim, showing Coleman, protagoniza o filme que estreia na estreia da semana, Aprendiz de Espiã. E como que acontece? A menina descobre esse lugar secreto onde esse agente trabalhava e, para ela não contar nada para ninguém, ela pede que ele também a ensine ser uma espiã. Então, as trajetórias dos dois se esbarram quando a criança acidentalmente encontra o esconderijo. A clássica história de um homem durão que passa por mudanças por ganhar afinidade com uma criança é a premissa de Aprendiz de Espiã. O filme, no entanto, tem uma dinâmica diferente, invertido em certas situações, quem é forte entre os protagonistas e explorando a maturidade de uma menina de nove anos e a inocência do agente secreto experiente como focos de momentos cômicos engraçados. A pergunta é, na resenha crítica, qual que é a característica principal de uma resenha crítica? Então, a partir desse filme, nós vamos perceber que seria uma crítica, um resumo, um argumento, um convencimento ou apenas informar sobre. Então, a resenha, na verdade, ela tem como característica criticar. E aí, quando nós falamos em criticar, é importante que vocês entendam que nós estamos falando de uma crítica do produto. Nesse caso, o filme, o autor que estiver resenhando, ele precisa argumentar mostrando se o filme é bom, se não foi, quais são os pontos positivos, é a fotografia, é a dinâmica do enredo? Então, nós vamos perceber o quê? Sempre nesse texto, há apresentação, um posicionamento crítico do resenhista sobre a obra. De olho na tela, o tempo é um elemento relativo, coisas legais passam rápido demais e as chatas demoram a acabar. de forma poética e delicada, Marcelo Romangolini narra a criança velha do mundo, a história de uma garota em um dia de aniversário, quando ela vê tudo acontecer novamente em sua vida. Por mais que isso se repita, nada é igual, mas uma menina chegaria com essas conclusões? A criança mais velha do mundo é baseada na peça teatral, também autoria, né, de Marcelo e montada com sucesso absoluto em 2010 pela Banda Mirim de São Paulo. De acordo com esta resenha, percebemos que a obra é o quê? Trata-se de um livro, de uma espécie de dicionário? Seria uma história científica? Uma espécie de crônicas jurídicas, né, ou um conto sobre envelhecer? Então, descarta-se, né, é dicionário, nada a ver, não é uma história científica, não são crônicas jurídicas, e tampouco um conto sobre envelhecer. Trata-se de um livro poético sobre o que é envelhecer e depois adaptado para uma peça teatral. Aqui nós temos, olha só, em filmes infantis, é importante não exagerar o ritmo do filme. Não pode ter muita coisa acontecendo. O visual do filme tem que chamar a atenção constantemente. Olha a opinião. a si mesmo, a criança mais nova não compreende a história. Ela se encanta com os bichinhos, com os personagens do filme. Talvez tenha sido nesse momento em que a história de Tacho vendo Hambúrguer 2 se perdeu. Qual a opinião do escritor da resenha sobre os filmes infantis? E a gente vai encontrar a resposta aqui, ó. O visual do filme tem que chamar a atenção constantemente. constantemente. Então, o que eles precisam? De um ritmo acelerado, um visual bem atrativo, um visual do filme, ele precisa chamar a atenção. Então, a letra B aqui, nós já encerramos a conversa. As demais ficam descartadas porque o foco para chamar a atenção é um visual bem atrativo, né? Um visual que chame a atenção constantemente. fechado, combinado? Viu como foram fáceis essas atividades? Então, importante lembrar e agora nós vamos, então, para uma revisão novamente aqui, olha. E já fiquem atentos, estudem bem esses conteúdos porque já são conteúdos que serão cobrados aí na nossa avaliação em setembro. Então, a resenha, de olho na tela, nós vamos, então, revisar a resenha e o editorial. A resenha pode ser, em geral, um resumo crítico. Exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na área, uma vez que avalia a obra, julgando-a criticamente. O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural. Quando nós falamos dos objetos de consumo cultural, filmes, livros, peças de teatro e assim por diante. Por isso, a resenha é um texto de caráter efêmero, ou seja, passageiro, rápido, pois ele envelhece. Então, a gente trata de um filme que é sucesso hoje, mas daqui a um ano, por exemplo, o filme já cai no esquecimento. Então, é algo efêmero esse texto. O que deve conter em uma resenha? O título, a referência bibliográfica, quem que é o diretor, quantos minutos que tem esse filme, quem são os personagens, alguns dados bibliográficos do autor e da obra, como eu já disse anteriormente, o resumo, eu preciso apresentar uma síntese rápida do que é o filme, como eu falei aqui, em A Aprendiz de Espiã, e aí depois vamos fazer uma avaliação crítica, e essa avaliação crítica irá te informar se vale a pena assistir o filme ou não. Então, o resenhista vai dar essa opinião, olha, é um filme muito interessante, vale a pena, apresenta um enredo fantástico, onde os autores, os atores, né, dão um show de interpretação, e aí você já começa a entender que é um filme que pode ser de fato também apreciado por você, porque já existe ali uma crítica muito positiva sobre o filme, ok? e agora, resenha, é, analisar um objeto, né, um objeto cultural, então sempre o argumento, sempre a visão crítica será sobre um objeto cultural, um livro, um filme, uma peça teatral, e assim por diante. E o editorial, professor? Olha só, o editorial também é um texto argumentativo, é um texto que irá apresentar uma opinião sobre um determinado assunto, mas qual que é a diferença? Na resenha, nós estaremos avaliando objetos culturais, né, de consumo para o público, enquanto que o editorial de um jornal ou de uma revista, ele se posiciona, né, de fato, sobre um determinado assunto de interesse da instituição. Então, é o jornal em nome da empresa, dessa instituição, que irá, então, fazer um, apresentar um ponto de vista sobre um determinado tema. De olho aqui na tela, nós temos, então, no gênero jornalístico, notícias e as reportagens, cujo objetivo é informar, e os argumentativos, né, em que apresenta-se uma opinião. Então, nós estamos falando sobre a resenha e o editorial. A resenha é uma argumentação, uma análise crítica de um objeto cultural. O editorial é uma opinião sobre um determinado assunto, né, um assunto de relevância social que está sendo discutido. Então, nós poderíamos, neste momento, por exemplo, né, tratar de questões sobre o meio ambiente. Então, nós estamos percebendo, nesse mês de agosto, a intensidade de queimadas que estão acontecendo em função da baixa umidade, né, enfim. E aí, nós poderíamos, por exemplo, um veículo de comunicação que está noticiando sobre isso, ele pode, em nome dessa instituição, apresentar um editorial, né, apresentar um ponto de vista fazendo e trazendo argumentos de forma responsável, chamando a atenção, né, de todo o público no sentido de conter, né, por exemplo, esses incêndios que estão acontecendo em todo o Brasil. Esses gêneros textuais estão presentes aí na mídia, né, eles podem ser impressos e o editorial é o quê? Um texto argumentativo que tem como função apresentar o quê? A opinião de um determinado veículo de comunicação. Então, pode ser um jornal? O Estadão, o Popular, o Diário da Manhã, que são jornais aqui do estado de Goiás, né, pode ser uma revista? Sim, a época, né, a Veja também pode se posicionar apresentando uma opinião sobre um determinado tema, um tema importante, né, um tema que exija nesse momento, por exemplo, uma apreciação, uma avaliação. Assim, ele é um texto, né, constante no veículo do universo, constante no universo jornalístico, seja na mídia, impressos, digitais ou audiovisuais. O editorial pode se tratar de um texto essencialmente argumentativo. Nunca esqueçam disso, tá? A linguagem dele é objetiva, é importante que se use a linguagem padrão e é uma linguagem formal, porém, acessível para todos os públicos, né? E vamos encontrar nas mídias, nos jornais impressos, como característica ele tem, como os demais textos, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E ele pode abordar os mais diversos setores, desde o entretenimento, o esporte, economia, fazendo esta avaliação. Combinado? Então, eu espero que vocês façam aí também a sua revisão, volte aí no nosso material na apostila, revisando, observando quais são as características, né? Distintas de cada um desses dois gêneros textuais que nós estamos estudando, o editorial e a resenha, beleza? Bom, então, de olho na tela aqui, faço o convite aí para vocês, a partir de agora, já que vocês já leram histórias, né? A Casa Velha da Ponte de Cora Coralina e a Noite de São Lourenço do Bernardo Ellis, agora é a hora de você responder o nosso questionário, tá? Então, eu conto com vocês, conto com a sua participação, é importante que você esteja respondendo a esse questionário, tá? Então, nós temos lá o QR Code, né? Ou o endereço aí, o link para vocês acessarem e fazerem aí o questionário que é direcionado especialmente aí para esses dois contos. a Casa Velha da Ponte e a Noite de São Lourenço. Combinado? Posso contar com vocês? Então, fechou. Responda esse questionário, é muito importante para nós, viu, meus queridos? Bom, olha só, galerinha, então agora, na apostila, nós estamos estudando resenha e editorial e agora, para reforçar, né, todo esse conteúdo, vocês irão agora buscar onde? No Revisa Goiás, tá? Então, agora nós iremos ler, no nosso Praticando, eu quero que vocês façam a leitura, estão, esse texto está na página 4, você irá ler a resenha do livro Água Viva, então é a resenha de um livro, Água Viva, e aí vocês irão responder as atividades de 7 a 9, ok? Então, prestem atenção, leiam com muita atenção esse texto, e aí vocês responderão essas atividades, mas agora onde? no Revisa Goiás, página 4, atividade 7, 8 e 9, são as atividades que vocês irão responder sobre a resenha. Dúvidas ou não sobre esse texto? Professor, o que é a resenha? Olha, a resenha é um texto argumentativo que apresentará uma visão crítica sobre um objeto cultural, seja um livro, um filme, uma peça teatral, isso é a resenha. Professor, e aí, o que é um editorial? O editorial é um texto argumentativo que apresenta um ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, e ele não tem assinatura, ele não é assinado por ninguém, porque ele representa o que? A visão de uma instituição, de um veículo de comunicação, então, portanto, ele não é assinado. O que importa é a gente entender que o que eles têm em comum, que tratam-se de gêneros jornalísticos e que são textos argumentativos, e aí, depois, cada um segue o seu caminho com as suas particularidades. O editorial apresenta um ponto de vista, uma opinião sobre um tema, a resenha vai analisar um objeto cultural. Ficou fácil assim, né? Ficou? Então, beleza. Voltando aqui para a tela, atividades 8 e 9 a partir da resenha do livro Água Viva na página 4. Então, desejo a todos vocês aí muito empenho e façam essa atividade aí que vai ser bem bacana de estar praticando hoje, beleza? Então, forte abraço, beijo no coração, até a próxima, porque agora é hora de praticar. Fui! 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 Fui!